O que Kardec tinha de especial para se distribuir? Bom senso, discernimento, bom caráter, exemplo de um homem de bem. Por que a equipe do Espírito da Verdade escolheu uma só pessoa para assinar a obra uma tarefa tão difícil e tão intensa? Nós observamos que sempre que vem alguma coisa difícil no planeta, tem aqueles congevantes que trazem a colaboração, mas ela está nos ombros de uma só pessoa. Porque se muitos se agregam a um motivo só de início, então começam realmente os pontos de vista diferentes, aquele acha que dessa maneira é a melhor, é o procedimento. Então a responsabilidade é dada a uma pessoa. Agora, ele teve seus colaboradores e nós vimos quanta controvérsia quando se agregaram outras ideias, outras pessoas. Então o início e a responsabilidade deveria ser destinada a uma pessoa. Por que não devemos ter medo do contato com os Espíritos? Porque nós também somos um Espírito. O que diverge a diferença é que eles são desencarnados. E nós somos encarnados. Ora, se somos um Espírito, a mesma essência, por que temê-los? Às vezes se teme um Espírito desencarnado e se abre as portas para um Espírito desencarnado da mesma categoria. Então, este medo, às vezes, foi trazido a nós, através de outras religiões, pelo temor do desconhecido. Quando nós vamos lendo, conhecendo, observando o mundo espiritual, passamos a temer menos aqueles nossos companheiros, porque amanhã seremos nós um deles. Por que o Espiritismo, de início, se preocupou em nos chamar a atenção pelos sentidos, pelos fenômenos? Era importante despertar as criaturas. Na época, o que despertava para a fé era o milagre. E o fenômeno, para aquele que não conhecia Espiritismo, era o milagre da época. Então, o fenômeno era muito importante, porque o mundo espiritual era desconhecido, era temido. Mas era desconhecido através das outras religiões. Principalmente, a religião que predominava, atemorizava com o céu e o inferno. Ora, estava subjulgado ao céu ou se temia o inferno? Então, era preciso despertar através do fenômeno. Como você resumiria, em poucas palavras, os objetivos do Espiritismo? Bom, o objetivo do Espiritismo é, estando aqui encarnado, consolo e educação. Por que educação? Educação, porque sem ela, nós realmente, na ignorância, nós vamos temer e nem acreditar realmente. Porque nós vemos que o selvagem temia o trovão. Por que temia o trovão? Porque desconhecia o que era um trovão. Quando a ciência mostrou que o trovão tem que ser respeitado, mas não temido, ele não vinha do mundo espiritual. Era aqui, realmente, da Terra. Então, o desconhecer faz com que as pessoas, na ignorância, temam, se acovardem, tenham medo. Inclusive, é por isso que nós temos que nos educar. E o consolo, porque muitas vezes na Terra o sofrimento predomina e nós temos que ter o consolo e a esperança. E o Espiritismo dá isto, consolo e esperança de dias melhores, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Então, a finalidade da doutrina espírita é muito grande. As pessoas imaginavam que era o consolo de um prato de comida ou de um pedaço de pão. Também, mas o principal objetivo da doutrina é a educação e o consolo para suportar, muitas vezes, uma prova aqui na Terra. A quem interessava combater o Espiritismo à época de Kardec? As outras religiões e as criaturas que realmente observaram que a doutrina espírita trazia as explicações que eles não davam. Então, combatê-lo era uma maneira de não fazer com que a pessoa se esclarecesse. Então, era também através do temor que a pessoa ia não aceitar a doutrina. Então, foi esse combate, vieram de outras religiões, vieram de pessoas poderosas e cultas, muito cultas, porque só se teme aquilo que realmente é grande, é poderoso. E eles perceberam que o Espiritismo tinha vindo para ficar, então era preciso combatê-lo. E hoje, tem quem se interessa em combater o Espiritismo? Tem. Assim como ontem, hoje e amanhã também haverá, desde que não se conheça, porque o Espiritismo não veio para temê-lo, nem para combater com outras religiões. Ele veio, como nós dissemos, para esclarecer o que é realmente a doutrina dos Espíritos. Então, houve esse confronto ontem, quando ele começou, ainda há hoje, e no futuro, enquanto as pessoas não se esclarecerem, haverá também, porque essa competição, enquanto não se mostrarem os valores, sempre haverá. O Espiritismo é uma nova religião? Não, não é nova. É que não se conhecia, veio-se conhecer. A religião é ligar o homem a Deus. E o homem está custando muito a conhecer Deus. Então, criou religião. Criaram-se religiões. Estão se criando religiões. Mas a verdadeira religião é ligar o homem a Deus. Nós temos que conhecer Deus e saber o que ele quer através da sua criação. Então, o Espiritismo é isso. É religar o homem a Deus e saber o que Deus quer da sua criação. Então, não é mais uma religião. Não é a religião. É realmente o conhecimento do que é religião. Religiosidade é uma coisa. Religião é outra. Religião o homem cria. É um grupo de pessoas que criam, fazem os estatutos e criam uma religião. Agora, religiosidade é religiar o homem a Deus. E saber que se nós somos filhos de Deus, temos que conhecer o Pai e o que ele quer de nós. E o Espiritismo é isso. As críticas que recebeu foram úteis à doutrina espírita? Foram. Porque hoje nós até estudamos essas críticas. Quem lê, por exemplo, a revista Espírita, que é fantástica, é preciso conhecer, porque Kardec deixou e foi, essa revista foi editada com muita experiência de Kardec. Do dia a dia dele. Então, nesses livros mostram que estas críticas trouxeram muita luz e conhecimento na época às criaturas. E hoje, ainda através destas críticas, nós podemos valorizar o que os homens, porque eles combatiam a doutrina e o que eles queriam na época. Então, a crítica, sempre que ela não é maldosa e que não traz, através da sua maldade, graves prejuízos, ela até beneficia. O que foi o alto de fé de Barcelona e por que foi tão importante? Pois é, o alto de fé saiu realmente de uma crítica. Eles queimaram os livros que estavam sendo editados para a Espanha. E até hoje nós vemos que pagamos muito esse preço, porque se fez uma fogueira e a Inquisição queimou a religião católica, que naturalmente tinha proteção na época também com a Inquisição. Então, queimaram-se os livros espíritas. Foi o alto de fé em Barcelona. Que fé ignorante. Que o livro, em vez de ser estudado e olhado, foi queimado. Mas sobreviveu. Sobreviveu porque exatamente o que é bom sobrevive. O alto de fé foi mais do que uma crítica. Foi uma agressão. Aquilo que os espíritos trouxeram através da codificação. Como a mediunidade era praticada antes da codificação? Praticada até por aqueles que acreditavam que muitas vezes era uma bruxaria. Até falando-se, por exemplo, em Barcelona, o ditado espanhol muito comum, John no creu em las brujas, pero que las hay, las hay. Então, eu não acredito em bruxaria. Mas que tem bruxa, tem. E quem eram as bruxas? Os médios. E acreditavam, sim, na mediunidade. Mas temiam. Então, era assim a mediunidade. Eu acredito nela, mas que ela seja longe de mim. Então, vamos, se tem bruxa, vamos queimá-las. Como muitos médios foram queimados na Inquisição também. Então, eram vistos assim os médios. Era um perigo para a religião atual. Porque o médium, ele trazia muito conhecimento. Através desta comunicação. Então, muitas vezes eram levados à fogueira e queimados. E assim a Inquisição fez o trabalho para exterminar, dentro daquilo que se conhecia por bruxaria, a doutrina espírita. O livro dos médios ajudou mesmo os médios? Ajudou o que pôde na época. Ajuda hoje, aquele que realmente consegue estudá-lo e praticá-lo. Ele é muito importante. É o livro que explica a mediunidade. Então, muitas vezes, a gente sabe que a dificuldade de conhecê-lo é muito grande e de praticá-lo é maior. Hoje, passados 160 anos, o que mudou na prática mediúnica? Muito. Porque se antigamente a prática mediúnica era tida como bruxaria, hoje ela é estudada. Então, mudou muito. Porque ela é estudada até através da ciência. O porquê o médio se comunica, com quem ele se comunica, aonde está a verdade. Então, esta prática mudou e vai mudando através dos tempos para melhor. Agora, a evolução do homem é muito lenta. Se ontem a bruxaria predominava num conhecimento de ignorância, hoje a ciência, através da razão, estuda mediunidade. Como conciliar a ciência com a fé na prática espírita? Usando a razão. É muito importante que a razão prevaleça no dia a dia. Quando nós recebemos, por exemplo, uma comunicação através de um médium, não vamos usar o fanatismo, nem a ignorância, vamos usar a razão, vamos estudá-la. Não há pecado em estudar uma mediunidade, seja de quem for o médium. A página recebida ou a comunicação recebida deve ser comparada, estudada, analisada, assim como a ciência faz com qualquer coisa. Então, a razão tem que predominar. É muito importante, porque quando predomina a razão, a luz vem. O que é ser um bom espírita? É ser um bom cristão. O bom espírita tem que ser um homem de bem. Não basta ter o fenômeno, porque o fenômeno independe da evolução do homem. Então, o bom espírita é aquele que pode apresentar o cartão de sua religião como sendo um cartão com letras douradas. Um homem de bem que tem lugar em qualquer lugar e em qualquer situação. Então, ser espírita traz uma responsabilidade muito grande. É nos assemelharmos a Kardec no sentido da razão e do estudo. Aprender o evangelho no sentido de nossos atos e praticá-lo. E trazer dentro da sociedade o exemplo de um religioso espírita. E o que é ser um bom médium? É aquele que consola, estuda, trabalha, se esclarece, tem humildade para aceitar muita coisa às vezes que a nossa vaidade e o nosso orgulho não nos permite. Ser um bom espírita, ele realmente traz o conceito disto. E ser um bom médium é exercer a mediunidade dentro dos conceitos de ser um bom espírita. Qual o trabalho mais importante a ser oferecido na casa espírita? Todos. Desde o mais simples, desde o porteiro, ele é muito importante até aquele que faz a limpeza. Mas o trabalho importante é que nós tenhamos respeito e educação para consolar e amparar. E ter amor à casa espírita. A casa espírita é o nosso segundo lar. Nós temos que tê-la respeitando o que ela nos dá na oportunidade de trabalho. É muito importante aqui na Terra, porque quando ela começa, se acende uma luz no mundo espiritual, dizem os espíritas. E nós temos que conservá-la acesa aqui na Terra. Então, acesa e aquecendo a quem entra na casa espírita. Até novo encontro, se Deus quiser. E nós temos que ser um bom de uma luz no mundo espírita. E nós temos que ser um bom de uma luz no mundo espírita.